Na raça, o Vitória anotou um empate com o Bahia de Feira neste domingo na primeira partida da final do Nato Bahia. Jogando no Joia da Princesa, o time da capital teve as primeiras oportunidades do jogo com o Nican. Um aos 5 minutos... ...e outro aos 8, após cruzamento de Elkerson. Apesar do bom começo de partida, o rubro-negro criou pouco. O Bahia de Feira tinha mais posse de bola, mas não conseguia chegar com objetividade. Somente aos 19 minutos, o time do interior levou perigo, mas o lateral Eduardo salvou o time visitante. Já o Vitória, com o Nican, exigiu defesa de Jair aos 31. E depois aos 36. Mas o primeiro tempo terminou sem gols. A emoção do jogo ficou mesmo para o segundo tempo. Os donos da casa voltaram mais ofensivos para a etapa complementar. E mudaram o ritmo do jogo aos 14, quando Dionys abriu o placar. 4 minutos depois, o Vitória chegou ao empate. Nino cruzou e Elkerson cabeceou, deixando tudo igual no marcador. Ele, 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 ele. Precisando reverter a vantagem do adversário, o técnico Arnaldo Lira colocou o atacante Carlinhos no lugar de Diego. E ele precisou de apenas um minuto em campo para marcar. Aos 25, após cobrança de falta, a bola sobrou para o atacante, que desviou de cabeça e deixou o tremidão na frente de novo. Vitória sentiu o segundo gol e passou a errar passes. Somente nos 10 minutos finais, o Leão resolveu acordar. Aos 37, o Eliton arriscou de longe e levou perigo. E um minuto depois, Elkerson cruzou para Renier de cabeça deixar tudo igual ao atacante. A torcida do Bahia de Feira reclamou impedimento no lance. E ficou na bronca com o juiz. O buplo negro seguiu ofensivo. Aos 42, Elkerson cobrou falta e Alisson cabeceou com perigo. Cinco minutos depois, Eduardo cobrou escanteio e Alisson testou o reflexo de Jair, que fez boa defesa. O Vitória teve ainda a última chance do jogo com o Neto Baiano, mas o atacante desperdiçou a chance. Final de jogo, Bahia de Feira 2, Vitória 2. O resultado mantém a vantagem do buro negro, que precisa de apenas um empate para conquistar o 30 campeonato. O Vitória 3, 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 Tchau, tchau.